Se alguém passa por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida e chora lá de cima Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser a vergonha da família Cada um que passou, levou um pouco da tua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter meu corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem é prova d'água Hoje você vive assim E troca de calçada Mas amar dói muito mais do que o mojo na tua cara Pra ter meu corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e saia Hoje você vive assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava E não me apedrechava Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Engula teu preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela sonhou em se casar um dia Não estava nos seus planos Ser a vergonha da família Cada um que passou Roubou um pouco da tua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água Hoje você viver assim E troca de calçada Só que amar dói muito mais Só que amar dói muito mais Do que o nojo na tua cara Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15, miliçaia Hoje você me vê assim E troca de calçada E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Na esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água Hoje você viver assim E troca de calçada Sei que amar é muito mais Do que o nojo na tua cara Pra ter meu corpo quente Eu congelei meu coração Na esconder a tristeza Salto 15, miliçaia Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava E não me apedrejava Você não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava E não Nunca Me apedrejava Se alguém Passar Por ela